Tem uma atriz oscarizada louca pra participar da segunda temporada de One Piece e eu acho que vai combinar perfeitamente. Quer saber? Vem que eu te ponho. Declaradamente fã de One Piece, especialmente do Chopper, a atriz Jamie Lee Curtis pode integrar aí o elenco da segunda temporada do live action da Netflix. No ano passado, durante a divulgação de Halloween Ends, ela ganhou lá um Tony Tony Chopper de pelúcia como presente e comentou que a filha dela gostaria muito que ela interpretasse a doutora Cureja, né, que é uma médica da ilha de Drum. E essa vontade aí não é só da filha dela não, viu, meus amigos? Recentemente ela fez lá um post compartilhando uma fanart e dizendo o seguinte, abre aspas aí pra ela. Uma vez que a greve contra a ganância da MTPT terminar com um contrato justo, eu vou fazer lobby juntamente com o crescente frenesi dos fãs pra me tornar a doutora Cureja na série de One Piece da Netflix. Além da filha de toda a internet e da própria Jamie Lee Curtis, quem é a favor dessa escalação é o Matt Owens, né, que é showrunner da série. Ele falou que os roteiristas voltaram da greve já pensando nela pra esse papel aí da Cureja. Quando a greve acabar, eu vou levá-la pra jantar e vamos conversar sobre isso. Vamos fazer isso porque nesse momento a gente tá escrevendo pra ela. A gente realmente quer que ela venha brincar conosco na segunda temporada. Por conta da paralisação dos atores, esse papo aí ainda não aconteceu oficialmente, mas o roteirista chegou a mandar um figure da doutora Cureja lá pra Jamie Lee Curtis assim que ela ganhou o Oscar. Mandou com um bilhete escrito o seguinte, ó. Parabéns pela sua estátua, aqui vai outra pra você colocar do lado dela. Esperamos falar com você em breve. É, meus amigos, todo mundo quer que esse negócio aconteça, né, só falta agora, ó, assinar o contratinho. Será que vem aí? O que vocês acham? E todo mundo sabe que ia ser perfeito, né, porque a Jamie Lee Curtis é fã de One Piece, é uma atriz super divertida, ela combina com a Cureja e, obviamente, é um acréscimo absurdo pra qualquer elenco que ela vá participar, né. Lembrando que ela ganhou um Oscar ainda esse ano, né, pelo filme Tudo em Todo Lugar ao mesmo tempo. E, pensando aí que a gente já tem uma escalação perfeita pra esse novo ano da série, a gente separou também alguns personagens que devem aparecer na segunda temporada e alguns atores que podem dar vida a ele, né, ou que pelo menos a internet gostaria de ver dando vida a eles. Bom, vamos lá. No papel do Crocodile, quem ficaria muito bem é, obviamente, o Mads Mikkelsen, né. Sim, a Netflix vai ter que abrir o bolso, mas ia valer muito a pena. Eu quero ele pra qualquer coisa, viu, meus amigos? Coitado aí do homem. Todo papel de vilão coloca o cara, né, mas é que ele tem essa postura meio ameaçadora, sensual, bonita, elegante. Não tem o que fazer, né. E é justamente essa elegância aí que casaria muito bem com o Crocodile, né, se a gente levar em conta que o vilão não é só uma ameaça física pra tripulação, né. A maior parte da saga lá de Alabasta, ele tá atrás de uma mesa, tá mexendo os pauzinhos com uma das figuras políticas e o Mads Mikkelsen, com certeza, entregaria muito nesse papel. Aí nas cenas de ação, é só colocar um dublê mesmo e tá tudo certo, né. Não tem erro nenhum. Já pro papel do Smoke, a sugestão é o Alan Hitson, né, o bonitão que é ator, modelo e tem uma carinha, assim, de tabagista, né, meus amigos? Ele não é muito conhecido, né, talvez o rosto dele seja familiar se você assistiu Titans, mas ele tem o tamanho e o porte físico ideal pra esse personagem aí. Só que, né, já que o One Piece tem um elenco tão diverso e a gente tá aqui só sonhando, né, quem eu acho que ficaria muito bem de Smoke é ele, Wagner Moura, que também ficaria muito bem no papel de meu marido, né, ia ser muito legal a gente ver um brasileiro nessa produção e a gente já viu lá em Narcos que ele nasceu pra, ó, fumar um charuto. No papel do Ace, quem ia cair perfeitamente é o Cholo Mariduenha, né, que brilhou em Besouro Azul. E além de parecer bastante com o personagem, né, a semelhança entre ele e o ator que interpreta o Luffy é muito grande. Ele parece meio que uma versão mais galã lá do Yaki Godoy. E além disso, quem assistiu o Besouro Azul ou assistiu o Cobra Kai sabe que ele tem carisma o suficiente pra alcançar toda a energia que o Yaki coloca no Luffy, né, dá até pra imaginar os dois como irmãos muito fácil. Já vivi a Robin e o Chopper, ou pelo menos a voz do Chopper, eu nem vou me arriscar a dizer quem seriam as melhores opções. Quero saber quem você acha que ia casar bem com esses papéis. Comenta aí pra mim. Aproveita, deixa o seu like, segue a gente e ativa o sininho pra não perder nada por aqui. Beijo, bom final de semana e até a próxima. Tchau!